Então, jovens de 8 a 80, vou recuperar mais uma pipinha aqui, divertir, essa está com a vareta quebrada, vamos ver o que dá para fazer, melhorar a luz aqui, e vamos ver o que dá para fazer, vou soltar aqui o bico, para não forçar lá, o que eu vou tentar fazer. Na vareta, para ter quebrada, achei essa pipinha ali no quintal na hora que eu ia saindo, e depois botei ela aqui, aí saí, e depois ainda achei mais duas pipas na rua, que eu vou tentar recuperar também. Faço isso para me divertir, é óbvio que fazer a pipa nova é muito mais rápido. O negócio aqui da rabiola, depois eu vejo, vou ter que cortar mesmo, que está uma embolação aqui danada. Aí é melhor eu cortar, vamos ver o que dá para fazer aqui, enfiar aqui a tesourinha, sem cortar a linha da pipa. Cortar só a linha da rabiola, vamos ver, pedir ao pessoal que, quem quiser, quem puder se inscrever no canal, tem vídeos no canal que ajuda o canal a crescer, tem vídeos no canal ensinando a fazer pipa, mostrando macetes de como fazer pipa, fazer pipa para venda, pipa comercial, e outros vídeos de curiosidades a respeito de como fazer pipas, tem vídeos do pessoal soltando pipa ali na rua, em outros lugares também. Sou aqui de Nova Friburgo, estado aí de janeiro, e tenho feito uns videozinhos aí, esse canal é novo, tem pouco tempo. Tem feito uns videozinhos aí para ajudar a quem está começando, para trocar ideias com quem já está no mercado de pipas. Não tem nenhuma intenção de ser o cara, não existe o cara nas pipas. Eu conheço pipeiros novos, pipeiras novas e pipeiros novos, que produzem com qualidade, eficiência, delicadeza, e é um mercado que cabe para qualquer um, porque como eu sempre digo em alguns vídeos, é um mercado muito adaptável, você não precisa largar o seu trabalho para fazer pipas, você pode adequar o tempo que está em casa e produzir pipas para vender, para dar um reforço legal, mas sinceramente eu conheço bastante gente. Eu quero fazer essa pipa aqui sem tirar o papel, tentar reaproveitar esse papel com fita durex e tudo. É só mesmo uma de colar isso aqui, vai ser complicado, porque isso aqui provavelmente molhou e a vareta empenou, então torceram muito ela para quebrar, às vezes a molecadinha não consegue, o vento está ruim e ele acaba quebrando a pipa, ou por outro motivo qualquer, que essa aqui foi quebrada na mão não, não quebrou por puxão não. Essa aqui foi quebrada na mão, vamos lá, vamos meter o Super Wonder aqui só para dar uma entranhada nessa fibra, para a cola e entranhar na fibra aqui, e eu vou usar um recurso, que é muito bom, que é o algodão. Vou botar um toletinho de algodão aqui, não posso vacilar e deixar o dedo colar. É óbvio que isso aqui é uma brincadeira, vou, se eu conseguir acertar essa vareta aqui sem trocar, acertar essa pipa sem trocar a vareta, eu vou completar ela, vou botar no alto, ela umedeceu mesmo pelo desenho que está aqui da torção da vareta de fibra, essa pipa umedeceu mesmo, porque o papel encolheu. Mas se eu conseguir, eu vou colocar essa pipa no alto. É só uma brincadeira, isso não é uma atitude comercial, eu não vou vender essa pipa. Isso é só para fazer o vídeo, mostrar que é possível. E se não conseguir, eu vou botar o vídeo também. Mas, provavelmente, eu consiga dar uma engatilhada aqui nessa vareta. E recolocar essa pipa razoavelmente alinhada para completar o vídeo aí e colocá-la no alto, mostrar ela funcionando, vou botar um peso aqui e deixar essa cola puxando. puxando, vou chegar ela mais para lá, que eu vou aproveitar e tentar corrigir essa aqui também. Essa aqui está com a vareta do meio quebrada aqui em cima, ela está com rasgo aqui, mas estava com a rabiola praticamente inteira, eu acho. E ainda tem uma outra ali, que enquanto essa aqui seca, enquanto isso aqui endurece a cola, tem essa outra aqui, essa aqui eu vou ter que tirar tudo, capricha, viola, para trocar essa vareta de baixo e aproveitar as outras três aí, é praticamente fazer uma pipa nova. Será que o vídeo está pegando? Espero que sim. Mais uma vez, vou pedir a quem puder se inscrever no canal. Agora eu tenho que tirar, não preciso tirar essa rabiola daqui não. Vou só desmontar essa pipa, vocês podem ver que a vareta aqui quebrou. E aqui quebrou. Então eu tenho que substituir essa vareta de baixo, está cheia de terra. Eu vou cortar isso tudo aqui, limpar isso, trocar essa vareta de baixo. E refazer essa pipa aqui. Ela é de vareta reta, vou botar uma vareta curva aí. Fazer uma vareta curva. Eu até já fiz um vídeo aí, assim, que era uma pipinha de vareta reta que eu recuperei. Eu acho que era desse tamanho mesmo, era. Era desse tamanho mesmo. E uma pipinha de vareta reta que eu recuperei fazendo uma vareta curva. Rapaz, essa pipa aqui, a vareta já foi colada. Não sei se dá pra ver o brilho aqui. Ela já foi colada. Será que essa pipa já passou aqui? Provavelmente, provavelmente, que não tem, eu acho que não tem outro maluco aí que fique fazendo essas coisas não. Apesar de que muita gente vê os vídeos aí e já pode ser que tenha influenciado alguém aí a... Não, essa vareta... Não, não. Não, aqui não foi não. Aqui não foi não. Alguém aí colou a vareta e com cianocrilato, com cola instantânea. E tá... Há um monte de cola aqui embaixo na vareta que eu achei que era terra. Mas isso aqui é terra que pegou na cola. Essa me surpreendeu. Vou até pegar um outro estilete ali. Que eu vou limpar isso aqui com mais cuidado. Se não der, eu dispenso. Ou então vou deixar essa cola com terra com tudo aqui. Como é só pra fazer o vídeo e mostrar. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Chega a estalar. É cola dura mesmo. É... É... Essa terra aqui tá colada no... No super bonde, no alma super... Seja lá qual for a cola, cola de cianocrilato. Ela agarrou aqui, que tá estalando com essa cola. Quando raspa assim, ela estala. Ela é bem dura. Surpreendente. Eu acho uma pipa na rua pra... Trago pra recuperar. E ela já foi recuperada uma vez. Se falar... Ninguém acredita. E ela quebrou justamente onde tava a vareta. Onde recuperar é onde tava a vareta. Será que os vídeos já tão fazendo efeito? O pessoal tá aí pegando mania de... De colar, de recuperar a pipa. Ah, meu Deus. Fiquei feliz agora. Legal. Então vamos tentar recuperar o que já foi recuperado. Passar um cianocrilato na linha de amarração da vareta. Eita. Até a cola do centro... Até a linha do centro aqui tá colada. Então, já vou mudar o esquema aqui. Vou botar cola e algodão aqui. E eu arrumo um jeito de... Mudar a posição aqui da vareta. Dá um jeitinho de mudar a posição da vareta. Ela tá meio torta, meio inclinada, mas... Tá bom, valeu aí a tentativa de quem fez... A tentativa não. O trabalho... A iniciativa de quem fez pra recuperar a pipinha, pra brincar, pra se divertir, ou pra simplesmente dizer que recuperou a pipa. Porque, como eu falei, comercialmente não vale a pena. Vale a pena só mesmo pra curtir, pra tirar onda, pra ajudar uma criança a brincar ou recuperar o brinquedo. Fazer mais uma lambançazinha aqui. Eu fiz um vídeo aí de... Recuperando o brinquedo. Mas ela tava com a armação inteira. Eu só tirei o papel, substituí, fiz ela curva. É isso mesmo. Aqui vai ter que secar um pouco, endurecer um pouco mais, antes de eu botar outra vareta. Vamos ver. Vamos ver. Se essa aqui já catalisou. Ainda não. Ainda tá pegando um pouquinho. Vamos ver se já dá pra eu puxar aqui sem ela arrebentar lá. Já dá pra puxar aqui. Vai dar brincadeira nisso. Vai dar brincadeira. Eu vou reduzir um pouquinho a pressão aqui em cima da vareta. A vareta tá ao contrário. Tá com a caixa pra trás. Então eu vou reduzir aqui, do lado de cá. Vou puxar um pouquinho esse bambu. Pra dar uma aliviada na pressão da vareta de cima. O envergo ficar melhor. Mais equilibrado. Vamos ver. As brincadeiras, minha, onde é inventar mesmo. Já tenho enrolado pro lado contrário. Mas vamos lá. Já tenho enrolado numa depois da outra. Uma e outra, uma e outra, uma e outra. Mas assim deu. Deu uma porcaria. Soltar tudo de novo. Fazer. Uma forma talvez melhor. Vamos ver. Segurar pra cá. Enrolar pra cá. Dois, três. Um. Dois. Três. Um. Agora tá menos pior. Mais umazinha aqui. Eu acho que alinha. Praticamente. Alinhou. Qualquer coisa dá pra corrigir aqui. Descer aqui. Pronto. Já vou fazer até o cabrejo. Vou tirar mais um pedaço dessa fita aqui. Que tá enorme. Não sei pra que é isso. Vamos ver se eu tiro sem rasgar. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tirar sem rasgar. Camarada acabou de colar a vareta. Já tá querendo montar a pipa. E esse pedaço sai. Vou botar um buraco enorme ali. Isso é coisa de criança mesmo. Que não tem experiência. Essa linha aqui não é da raviola. É do cabrejo. Vamos tirar ela. Pronto. Então essa aqui agora é só resolver a raviola. Deixa eu ver como é que tá aqui. A obra dessa que era só a colagem. E mais um rasgo que tava por aqui. Tá aqui. Tá razoável. Seco, 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 tá. Essa aqui ainda permaneceu. O cabresto e a raviola. Então vamos lá. Se é pra fazer. Vamos fazer. Eu vou colar isso aqui logo. No durex mesmo. Só pra segurar. Se der certo. Ela vai pro auro. Até aqui deu. Até aqui segurou. Tá seguro. Só por causa do vídeo. Se não fosse por causa do vídeo. Eu deixava isso aqui secando um tempinho. Então. Vamos lá. Vamos enrolar essa raviola. A raviola tá inteira. Parece. Tá inteira. Bom. Então uma. O bico quebrado tá pronta. Essa aqui falta. A raviola. Ajeitar a raviola. Fazendo isso aqui. No vídeo. Que a intenção não é essa. Depois eu ajeito. E fio umas pipas no alto. Vamos lá. Deixa eu pegar uma vareta pra isso aqui. Dá uma vareta que dê aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto